Quatro indivíduos chamaram a vítima na sua residência, me parece que na residência da avó dele, que é próxima da dele mesmo, e o mesmo não quis sair com os indivíduos. Após aí um certo tempo, a vítima saiu da residência dele, onde ele se encontrava, e foi alvejado. A princípio foram três disparos, um no peito e dois nas costas, e uma testemunha que não quis se identificar, alegou que foi só um indivíduo que fez os disparos, e eles se encontravam numa bicicleta de cor preta. A vítima já foi identificada? Com certeza, já foi, já tem os dados dela, é o Lucas Melquiades da Silva, de 21 anos. E alguma suspeita, alguma coisa assim? A princípio, por nome, nenhuma autoria, a princípio, no momento, não tem suspeita. Tem relação com o tráfico de drogas? Não posso informar, tem que verificar se tem passagem, porque aí eu vou ter certeza. Eu estava trabalhando, eu fiquei sabendo da notícia que tinha matado ele no estacionamento do clube Sintro Ocel, e não estava sabendo mais nada. Foi uma ação que a polícia levantou, que alguém chamou ele aqui em casa, foi isso? É, chegou em casa, chamou ele para fora, e disse que o rapaz estava com a faca na mão, e chamou ele lá para o estacionamento, e foi para o estacionamento lá, chegar lá, deram tiro nele. Coitado, ele estava sendo ameaçado, estava preocupado em alguma coisa, o senhor Lodeci? Não, ele não estava preocupado, ele estava até calmo, entendeu? Estava calmo nos últimos dias? É. Entendo, é uma situação jovem, né rapaz? É, conselho, dei bastante conselho, mas não resolveu, entendeu? Arrumei serviço para ele, não quis saber trabalhar, então, infelizmente, aconteceu esse fato aí, né? Isso é para muitas pessoas, igual está no caso do senhor, né? Muitos filhos nessa situação. É, muitos jovens hoje em dia, podiam, assim, caçar um serviço, trabalhar, né, sair dessa vida aí, que leva uma vida, como diz, está desgraçada, né? Droga é uma droga mesmo, leva a pessoa, ou para a cadeia, ou se não, ou se não, para o cemitério, né, a morte, né? E ele foi preso alguma vez, o senhor Lodeci? Não, ele nunca foi preso, não. Não, ele nunca foi preso, não.